Bem-vindo a mais um podcast do Sr. Tanquinho. Eu sou o Guilherme. E eu sou o Ronen. E aqui a nossa missão é deixar você no controle do seu corpo. Olá, Tanquinhos e Tanquinhas! Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje a gente vai falar com a Kelly. A Kelly é responsável pelo Instagram das Irmãs Palio, que agora é o Kelly LCHF, e ela sempre posta várias receitinhas, inclusive quem acompanha o Sr. Tanquinho já deve ter visto alguma receita dela, que a gente sempre reposta também, e ela tem uma presença bem legal no Snapchat também. Então, hoje a gente vai finalmente falar com a Kelly, que já faz um bom tempo que a gente mantém uma parceria. Fala, Kelly. Tudo bem? Faltou a gente falar alguma coisa de você? Não. Tudo bem. Tudo certo. E com vocês? Também. Então, começa contando para o pessoal como que você começou a se interessar por uma alimentação saudável e low-carb e mesmo pelas receitas. Então, vamos lá. Primeiro, eu fiz direito, trabalhei quatro anos como assessora de juiz e decidi estudar para concurso público. Eu queria ser juíza. Era o meu sonho. E aí eu parei de trabalhar e decidi ficar em casa para estudar. E como toda boa estudante para concurso público, come muito chocolate, muito doce. já vinha comendo muito para passar na prova da OB, que eu passei assim que antes de terminar a faculdade eu já tinha passado na OB. Então, já vinha dessa geração comendo muito e estudando comendo mais ainda. Aí eu falei, bom, não está certo isso? Eu estava na época com oito quilos a mais do que eu estou hoje. Aí eu falei, vou numa Nutri e fui. E aí, como todo mundo já sabe, eu acho que a maioria já passou por essa experiência, começava a contar calorias e comer quantidades determinadas. Então, era uma maçã com duas castanhas do Pará, duas fatias de pão integral e duas horas e meia, duas horas eu estava morrendo de fome. O frango no tamanho da palma da mão. Aquela história, né, que é terrível, a gente parece que vai enlouquecer. E, estudando, eu sentia muito mais fome e muito mais ansiedade e não funcionava, não estava dando certo. Aí, parti para outros, outros e, enfim, foi uma batalha. Até que eu falei, bom, eu vou começar a estudar sozinha. E coloquei na internet, comecei a estudar e o primeiro livro que eu li foi Dieta da Mente. Foi o que abriu minhas portas, assim, para o choque. Aquele choque que a gente tem no primeiro momento, assim, puta merda, estava tudo errado. Está tudo errado. Aí eu falei e comecei e caí no blog do doutor solto. Sim, do nada. Daí eu falei, bom, e comecei a estudar e o direito foi ficando de lado e a nutrição foi cada vez mais entrando na minha vida. E chegou um momento que eu não queria mais saber do vadiméco, mais de neis, não queria mais aquilo. Eu queria nutrição. porque eu tinha me apaixonado e falei, não, eu encontrei meu caminho. Aí eu estava até numa deprê danada, assim, porque eu pensei, né, pô, já estou com quase trinta. Vou agora estudar nutrição. Já fiz direito, já estou há anos estudando para concurso, vou abandonar esse caminho agora, que já foi, né, que já percorriu uma boa parte. Aí eu saí para caminhar com meu marido e ele disse, Kelly, tu está infeliz, né, no direito. Eu falei, tô, tu quer nutrição? Quero. Então vai fazer. Aí, olha, tu está falando sério, eu não me falo duas vezes, porque eu largo o YouTube e eu vou. Aí ele falou, não, eu estou falando sério. E vai te fazer feliz? Vai. Tá, mas o que os outros vão dizer, né, imagina, estava estudando para concurso, queria ser juiz e agora vai fazer nutrição? Dane-se, os outros vão dizer. Vai seguir o teu sonho. E eu fui. Então, ano que vem, é o último ano de nutrição. Posso dizer para vocês, assim, que é o meu lugar. Eu sei que eu estou aqui para isso, que eu me descobri, sim, um pouco mais velha e daí não tem nada demais nisso. E a faculdade de direito por muitos anos me sustentou. Então, ir direito também foi maravilhoso para mim. Mas eu me descobri agora. E a nutrição é sensacional, apesar de ainda muitos dogmas dentro da própria faculdade que eu enfrento hoje. Inclusive, eu estava lendo aqui, antes de vocês, não sei se vocês já viram esse manual aqui. A gente tem uma diretriz brasileira de doenças de epidemia e aterosclerose. A gente tem uma matéria que se chama dietoterapia. E essa matéria ensina a gente a fazer uma dieta para o paciente. Eu não estou mentindo. Vou mostrar. Olha, clara de ovos, preferir. Clara de ovos. Soja, proteína da soja. Pinaca, chupo e mostarda, molho sem gordura. Olha onde é que está o coco. Consumir em pouca quantidade. Fala em margarina light aqui. Margarina light. Aí eu questiono, eu sempre. Imagina, né? Tanto que eu não consigo ficar de boca calada e não vou ficar porque eu acho que a nossa parte a gente tem que fazer. Vocês sabem, a gente tem vários estudos e a gente precisa mostrar isso para o pessoal. Então, o trabalho que a gente faz, mesmo sendo de formiguinha, a gente vai conseguir, quem sabe, tentar. Tentar. Eu vi que o Dr. Souto fez uma, foi em Viçosa, em Minas Gerais, uma faculdade. Nossa, seria fantástico se a gente conseguisse trazer ele para cá. Mas eu vejo que ali na nutrição eu consigo aproveitar muitas matérias em relação à fisiologia, anatomia, patologia. São matérias que a gente consegue aproveitar muito. e depois que eu mesmo, sozinha, comecei a, através dos sites, estudando sozinha. Aí eu consegui emagrecer oito quilos. Meu marido, ele é ectamorfo, tem dificuldade para ganhar massa magra, dificuldade para ganhar peso. Ele fica dois dias comendo mais ou menos assim e ele já perde dois, três quilos. Ele conseguiu também ganhar uma massa magra legal fazendo academia. E eu também consegui mudar muito estudando a forma do meu corpo. Então, assim... E a qualidade de vida, né? Porque isso é secundário. Então, a qualidade de vida que é o que interessa. A gente acordar. Antes eu vivia com dor de cabeça. Nossa! Vivia! Dormia super mal. Então, assim, a gente começar a ver que as pequenas coisas fazem muita diferença. Isso que é fantástico. É muito legal. É verdade. É um caminho sem volta, assim. Quando você descobre os bons estudos e o conhecimento de qualidade, é difícil você voltar para o convencional, né? É uma qualidade de vida muito superior. Verdade. E as receitas, porque como todo início que a gente começa ali, a gente tem muita dificuldade em começar a trocar, porque eu acho que, como muitas pessoas, eu comecei. Primeiro, o glúten não faz bem. Então, tira o glúten. Ele consome tudo sem glúten com muita farinha de arroz, né? Tá errado também. Aí a gente vai... Bom, então também tá errado isso. Então, o que eu vou comer agora, né? E essas substituições que hoje eu não preciso mais fazer, porque eu já me acostumei, né? Meu estilo de vida já tô legal e eu consigo volta e meia uma sobremesa. E também não sinto falta nem vontade de sair desse estilo de vida, porque eu sei que a gente tem receitas maravilhosas, que ficam tão boas quanto que é de comer rezando. Eu fiz uma cheesecake com a minha irmã nesse mês de semana, mostrei no Snapchat, porque era aquilo, gente. Era de... Meu Deus! Era muito bom. Parecia um sorvete de creme. Gente, isso é muito bom, né? No primeiro momento até parece... Não, não pode ser verdade, né? É muito... Assim, tipo... Parecia que tinha que sofrer, né? Pra perder peso, né? Tinha que sofrer. Eu não tô sofrendo. Como isso é possível? Como eu posso comer o ovo inteiro sem sofrer? Essa gema molinha deliciosa, né? Então, é fantástico, assim. E as receitas vieram por isso, pra eu começar a adaptar a saída de casa, levar um lanchinho e tá sempre com uma coisinha diferente pra comer, pra não sentir falta e partir pra doceria famosa aqui na cidade. Mas... Aí, hoje, eu faço bastante. Faço pra... Principalmente no Snapchat. Tem um retorno muito legal. As meninas lá que me seguem... O público é... 99.9999 mulher, né? Acho que... Quando eu vejo lá, tem volta e meia, segue um homem e eu olho e eles nunca visualizam. É assim que me senta. É coisa de menina. Mas a gente fica falando ali no Snapchat. Então, assim, eu vejo que tem muita coisa legal desse pessoal. A gente é... Nós, vocês, a gente tá numa geração muito bacana que a gente pode transferir isso pros nossos familiares, amigos, conhecidos e a gente consegue replicar isso. E eu acho que essas receitas é dar pra pessoa um incentivo pra ela começar ou pra ela continuar, né? E não desistir. E depois ela, primeiro, perceber que isso é um estilo de vida e não uma dieta. Assim fica mais fácil também, né? Sim, é uma mudança pra vida. E pra quem tá começando a dieta, tendo dificuldade de seguir, qual seria o seu conselho? O que você diria pra essa pessoa? Pra quem tá começando e tem dificuldade pra seguir? É, pra se acostumar com as mudanças que esse estilo de vida envolve. Então, às vezes as pessoas até falam direto pra mim lá no Snapchat, no Direct. Kelly, eles fazem umas perguntas que eu fico até impressionada. Kelly, você conta os carboidratos depois do brócolis cozinhar ou antes? Aí eu falo, gente, Kelly, você faz jejum de 18 ou de 20 horas. Qual que é a minha dica? Eu vejo que as pessoas, elas começam esse estilo de vida com muita neura. E isso torna muito complicado elas continuarem. Porque elas querem contar carboidrato de vegetal, de brócolis, de cenoura, de cebola. Então, assim, elas acabam que por um determinado tempo elas conseguem sustentar. Mas depois disso, não mais. Porque elas querem buscar um bom resultado, que elas ganharam peso em anos, elas querem buscar esse resultado em um mês, ou em alguns dias, ou no verão, ali, batendo a porta. Não é assim. A gente tem que ter primeiro paciência e foco. É a primeira coisa. E aprender, é o que eu sempre digo para elas, a gente tem que aprender a gostar. Ai, Kelly, eu vejo que tu faz musculação, mas eu detesto, eu não gosto. Bom, aí você sabe que o resultado pode vir mais rápido ou ele pode vir mais lento. Vai depender de você, da quantidade que você está disposto a seguir. Então, assim, a minha dica principal é, eu acho que quando a gente também elimina o açúcar, as pessoas sofrem muito no começo com essa falta do doce. Então, de repente, ter paciência, persistência. Eu acho que, para mim, e para minha irmã, principalmente, minha irmã também tem uma história muito bacana. Ela eliminou bastante peso. O marido dela eliminou vinte e quatro quilos. Não, vinte e oito quilos. Vinte e oito. Então, para eles, o jejum era muito bom para esse sentido. Para tirar essa falta do açúcar, essa abstinência. Então, para eles, funcionava assim. Para mim, talvez não. Então, para mim, um xilitol com abacate, pronto. Já faz aquela minha falta, principalmente na TPM, porque a gente está doido por um doce. Então, é paciência e persistência. Eu acho que é isso. E fé em Deus e pela tábua que o resto vem, né? A gente só não pode querer andar mais rápido do que a gente consegue. Então, a gente tem que ter uma coisa de cada vez. E o negócio, quando a gente vê, está perdendo peso e está sem neura, tranquilo, comendo ali um brócolis, a cebola, cenoura, beterraba, sem pirar na cabeção com isso. Porque quando começa a pirar, depois você entra até fisiologicamente em um modo compensação, né? E aí, isso não é legal. Perfeito. E você, assim, como cozinheira, inclusive você faz workshops, né? Eventualmente. A gente vai saber que alimento e que instrumento não podem faltar na sua cozinha. Gente, que pergunta difícil, porque é tanta coisa, né? Eu comprei uma máquina de sorvete agora. A máquina de fazer sorvete eu fiz com o coco. Eu tenho uma máquina da George Foreman e a gente põe o coco dentro e ela espreme, sabe? Sobre prensa e sai só aquele puro do coco, que a gente não consegue extrair. Sim. E aquele lá eu fiz um sorvete com cacau, com aquele creme, gente. Meu Deus. Ficou muito bom. Mas o que não pode faltar na cozinha, gente, low carb, um ingrediente ou utensílio? Os dois. Os dois. Os dois de cara. Os dois? Ah, e o utensílio eu acho que um baita mixer, assim, aquele que tem todos os negócios que encaixam, assim, os utensílios. Um mixer daquele que tritura, o outro que bate a clara, que é o mais barato e mais fácil, assim, pra gente conseguir adaptar em todas as receitas. Eu tenho uso em tudo e, bom, eu ia dizer a farinha de amêndoas, mas a farinha de amêndoas hoje, né? Tem que entrar no cheque especial pra comprar. Mas então vamos falar, assim, um ingrediente que seja mais barato, eu acho que a gente tem ali as opções da farinha de linhaça, apesar de eu usar pouco, porque eu acho que ela ainda tem um resíduo amargo, mas a linhaça, o gergelim, são farinhas que estão... E a de coco, né, então? Aquela branca de coco eu adoro. Aquela mais branquinha, aqui em Joinvilha, tá 1,80, 100 gramas. Então, vejo assim que custo-benefício pra fazer receita. Já fiz pão, fica muito bom. Já fiz bolo. Inclusive, na segunda-feira, na faculdade, agora eu vou fazer um bolo de coco, aí com resíduo do coco e com essa farinha. E como é o pessoal lá da clínica-escola, são pessoas que não têm condições financeiras, né? Então, com um coco, com sete reais, a gente vai fazer o leite de coco, bolo de coco e uma panqueca de coco e dá pra muita gente comer, né? Legal. Boas respostas. Então, isso que pra quem tá começando na cozinha, se interessou, gostou do seu Snapchat, do seu Instagram, tá interessado em seguir esse estilo de vida, mas falar, não sei nem fritar um ovo, como que essa pessoa pode começar a se interessar das receitas e se a gente tem uma dúvida. Isso também é uma dúvida que eu recebo bastante. Além das pessoas, muita gente gosta de academia, mas não gosta da cozinha. O outro gosta da cozinha, mas não gosta da academia. Muita gente não gosta da cozinha. E principalmente homens, né? E esse final de semana que eu falei que passou, eu fiz o almoço na casa da minha irmã e foi eu e ela responsável. Eu falei, olha, no próximo vai ser meu cunhado e meu marido. E a gente vai gravar tudo no Snap também. Porque eu acho que vocês tem que ir pra cozinha mesmo, tá certo? E eu até mencionei assim, olha lá, o senhor Tanquinho, vamos dois pra cozinha. Tem um monte de uma galera indo pra cozinha e é super legal. E eu falei, olha, mas tem que ter sobremesa e tudo. Mas vão procurar lá no site deles. Eu falei, procura que tem um monte de receita legal e vídeo legal lá. Então, a minha, por exemplo, pessoas mais velhas, a minha mãe, que costuma muito cozinhar desde, né, da época que a gente era criança, o doce tradicional. Tem muita dificuldade em cozinhá-lo ao tarde. Ah, eu não sei fazer essas coisas que tu faz. É muito difícil fazer isso que tu faz. Ou o pessoal do Snapchat, ah, eu não gosto de cozinhar porque eu não sei. Aí, então, no Snapchat, eu começo a passar algumas dicas pra aprender a cozinhar com esses ingredientes, que é um pouco diferente. E também, pra se apaixonar pela cozinha, é só fazer. Não tem como. Eu faço a receita do pãozinho no Snap. Elas vêm várias vezes que é, ele não conseguiu fazer ele errado. Ele manda foto. Eu falei, mas tu fez exatamente como eu fiz? Sim. Eu falei, então, continua. Porque é persistência. A gente só vai acertar. Tá errando. Não tem outra saída, né? Então, aí eu explico pra elas. Por exemplo, a farinha de coco. Ela é muito absorvente. Se você viu que a massa ficou muito grossa, porque às vezes a minha clara é um pouco maior do que a tua. Então, coloca um pouco mais de água, se você for usar farinha de coco. Então, tem que ir um pouco mais de líquido. E assim, a gente vai. Farinha de amêndoa, não. Então, a farinha de amêndoa já é um pouco menos de líquido. O pão, não pode bater tanto, porque a gente não pode incorporar tanto ar na massa, senão ele não cresce tanto. Então, são algumas dicas que aí, se as pessoas pegam, elas vão acertando. E a partir desse momento que elas falam, não é que isso é gostoso mesmo? Não é que é bom mesmo? E aí fica mais fácil, né? Mas tem que aprender a gostar e não desanimar. Porque vai dar errado. Eu, sem brinquedo, eu acho que eu gastei muito, muito jogando o ingrediente fora no começo, porque na época que eu comecei a cozinhar, eu não encontrava fácil assim hoje. No Instagram, em blog, não tinha fácil hoje. Hoje tu bota lá pão low carb e tem um monte de receita, né? E aí, tem uns macetezinhos, né? Que aí eu vou explicar no Snap pro pessoal aprendendo. Legal, Akélia. E, assim, o que você vê no seu dia a dia, seja na... Desde que você entrou nesse mundo low carb, de receita e tudo mais, o que você vê no seu dia a dia, seja na faculdade, no Snapchat, no Instagram, ou mesmo nas suas aulas ao vivo, assim, o que é que te dá... Qual que você acha que é a maior dificuldade que você tem e qual que é a maior alegria que você tem? Nesse caminho, hoje, a maior dificuldade é... Eu vou dizer que a minha maior dificuldade é a minha maior alegria. É estranho, né? Mas é. Por quê? Porque a minha maior dificuldade é levantar a mão na sala de aula e dizer para a professora, mas... E esse estudo aqui, randomizado, que foi feito sobre a gordura saturada, que não é bem assim, que não é o colesterol ocupado... Ver ela desenhar no quadro uma artéria e ir lá e fechar a artéria com colesterol, né? É. Dizer que o colesterol é ocupado e a gente tem que comer menos gordura, principalmente manteiga, principalmente misturada, né? Óleo de coco... Isso é a minha maior frustração, hoje. Mas eu sabia que ia ser assim. Eu já estava preparada para isso, né? E saber que eu sou a minoria, na verdade, somos em três na sala, que pensamos assim, de uma turma de quarenta, também é um desafio. Porque a maioria acha a gente louca, né? Não. É louca, assim. Imagina, está comendo torresmo no intervalo, né? Porque eu levo torresmo, eu levo aquele buruca frito assim, sabe? Frito assado, que eu compro aqui. Tem um tiozinho que vende aqui do boizinho dele. Então... Do porco, do boi. E então... O pessoal me acha meio doida, né? E eu fazia snap dos lanches deles. Eu puxava um assim e postava bobo, chocolate, coxinha. E aí até que eu fui rodada de fazer snap na sala de aula dos lanches dos colegas. Hoje eu não faço mais. Brigaram comigo? Mas, enfim... Esse é o meu maior desafio. E também a minha maior alegria. De saber que a gente está no caminho certo. Eu não sou a única. Porque se vocês estão aqui comigo hoje, se eu encontrei vocês é porque tem alguém que pensa igual a mim. Se eu ouço um podcast na terça é porque eu sei que tem gente que pensa igual e que eu não estou sozinha. E que a gente tem muito estudo que a gente não está embasado no... sei lá... Nesses observacionais. Não é fantasia, né? É estudo e de qualidade, né? Um grau de evidência bem superior do que você olhar depois e não conseguir separar causa e efeito. É bem legal essa história, Kelly. Justamente. É... Aprender... A primeira coisa é aprender a analisar um estudo clínico, um estudo epidemiológico, um estudo observacional. É ler e aprender o que tu está lendo, como é que foi feito. Porque uma coisa é eu falar... Ah... Por exemplo, essas diretrizes aqui, eles citam todos os estudos. Ah, e conforme o estudo X. Aí você vai lá ver, é observacional. E o nível de evidência é mínimo. Então, a gente está falando de um nível de evidência de um A de meta-análise contra o estudo observacional. Só que a gente também está lidando contra a política, né? Então, temos que ver isso também, né? Que tem todo um fator... Bom... É bem complexo, né? Bem complexo, né? Toda uma indústria que vende lanches, você fala para as pessoas que elas não precisam de lanches. O que essa indústria vai fazer? Ela vai aceitar perder todo mundo? Não é bem assim. Justamente. Eu tenho esperança. Eu acho que a classe tende a crescer muito nesse sentido. E eu estou muito feliz, até aproveitando, deixa eu contar para vocês, que o meu TCC vai ser sobre eu terminando com a minha faculdade, né? E vai ser sobre o método da gordura saturada. Ah, que legal. Eu tinha decidido fazer sobre isso e eu não tinha aberto mão. Só que eu não tinha encontrado uma pessoa certa para me orientar, né? E aí eu pensei, lembrei da minha professora de fisiologia. Eu falei, eu acho que ela vai. Porque ela não é nutre. Eu acho que ela vai tomar. Aí eu fui lá conversar com ela e ela disse, tem certeza, Kelly, que tu quer fazer esse tema aí? Sabe que é polêmico? Eu não, porque ela falou, tenho. Tenho certeza absoluta. Aliás, eu já tenho todo o material pronto. Aí ela disse, então vamos lá? Apoiada? Ela falou, vai ser uma chance para mim. Ela falou, pode ser uma chance para mim. Porque eu quero muito estudar esse tema. Ela disse, então você vai ser um meio para que eu possa também estudar isso. Então eu fiquei muito contente. Então vocês imaginam, ano que vem, uma banca sobre o mito da gordura saturada. Falando bem da gordura saturada. Então, essa sim é a minha maior alegria. São dois pesos e duas medidas para a mesma situação e que eu vejo que, para mim, essa é a parte mais legal. É quebrar esses paradigmas e estar à frente já. Eu tenho certeza, Kelly. Que legal. É um desafio, né? E quando a gente vai vencendo, mostrando os estudos, embasando, é uma felicidade. Principalmente ver crescendo esse pessoal, cada vez mais gente se interessando pelo assunto e a gente podendo levar esse conhecimento, ser um meio justamente para as pessoas aprenderem. É realmente uma grande felicidade. Verdade. Bom, a gente está chegando aqui no final do podcast. Como a gente falou, era uma entrevista rápida mesmo para apresentar a você. Tanto como uma possibilidade para as pessoas aprenderem as receitas. Como também mais um exemplo de profissional que é atualizado, que pesquisa. E a gente queria aqui agora abrir para você para deixar alguma mensagem para os leitores ou responder como se fosse uma resposta a alguma pergunta que a gente não fez. Se sim, qual seria essa pergunta e qual seria a sua resposta? Bom, uma mensagem eu acho para todos os leitores. Para a gente ter saúde e para a gente ter qualidade de vida, a gente precisa realmente estudar hoje, na situação em que nós nos encontramos. Precisamos ir atrás um pouco, claro. A gente consegue muitas informações em redes sociais e a gente tem muito site, muito Instagram, com conteúdo muito bom, com conteúdo de qualidade. Pessoas afim mesmo de ajudar, de passar uma informação concreta, assim como vocês, o Solto, a Pathy, as Nutris, né? Todas as meninas aí, a Lara, a Júlio, a Ananda. Muitas pessoas que a gente consegue extrair muito dela, muito, né? De conhecimento. E eu acho que esse é o caminho. E a gente consegue sozinho. E se tiver dificuldade, tá sentindo que não tá dando resultado porque não somos iguais, nossa fisiologia é diferente e muita gente se frustra às vezes porque tá fazendo errado, né? Ou tá ingerindo gordura demais, ou tá fazendo alguma coisa que não tá funcionando como estratégia, não existe mágica, não existe regra, né? Nossa fisiologia não é um mais um. Então, procurar um profissional que seja atualizado pra ajudar. Mas, assim, hoje, com certeza, o nutricionista, ele vai, se todos nós tivéssemos essa consciência, eu não teria emprego, né, no futuro. Porque a gente pode sim, né, sozinho, conseguir uma boa parte de melhoria de vida. Chega num dado momento que a gente é freado pela fisiologia individual de cada um, ou não. Então, aí depende de cada um. Se a pessoa, se você tá fazendo low carb, se você tá sentindo diferença, não se preocupe muito com o peso. Siga, vai devagar, um dia após o outro. Olhe seu espelho, suas roupas, o peso é o de menos. Eu penso, na minha opinião, porque hoje eu peso 53 quilos. A minha foto no Instagram eu tenho uma de antes e depois. 2014, 2017. Aí, em 2014, foi quando eu já tinha emagrecido aqueles 8 quilos que eu tinha acordado. Então, eu emagreci aqueles 8 quilos e eu tava com 53. 48. E hoje eu tô com 53. Só que hoje a minha composição corporal é muito melhor. E eu ganhei massa magra em low carb. Então, assim, eu posso dizer sim? É possível. Porque as pessoas acham que low carb ia zerar carboidrato. E não é. Não é. Presta atenção. Não é. Então, assim, é isso que... Às vezes eu fico, não, para com isso. Não come a batata doce, gente. Come a mandioca. Para de neurar, sabe? Se você treina, faz por merecer... Às vezes eu posto lá no Instagram, né? Meu pós-treino. Para mandioca, carne, botão de salada... Ah, mas tu come mandioca? Sim, eu como. Eu acabei de treinar, né? Então, assim... Eu tô merecendo essa mandioca aqui agora, né? Então, é isso que as pessoas têm que tentar entender um pouco para não passar, não ultrapassar essa linha. Porque eu sempre digo, às vezes, se você emagreceu tanto e você ficou tão feliz que hoje o carboidrato é o diabo, né? Então, a gente tem que pensar, não, ele não é. É uma estratégia. Então, a gente tem que ter consciência disso. E que, às vezes, o que é bom para mim, pode não ser bom para você. E o que eu faço, talvez você não tenha resultado. Mas, assim, uma coisa é fato. O que funciona para a maioria das pessoas, não resta dúvida. Então, tanto quanto à saúde e quanto à estética. Ah, que legal, Kelly. Acho que foi um ótimo resumo. Ah, que bom! Que bom! Foi muito bom conversar com vocês. Então, fala para o pessoal que está escutando a gente onde que eles podem acompanhar você, o seu trabalho e saber mais sobre você, cursos, se consultar com você no futuro próximo. Fala onde eles podem te encontrar. Então, o meu Instagram, que até o Rony já falou, é kelly.lchf e o meu Snap também. É esse mesmo slide, kelly.lchf. Eu tenho só o Snap e o Instagram que eu divulgo mais um pouco do meu trabalho, as receitas, alguns estudos. Meu dia-a-dia bastante, assim, mais no Snapchat também. Como agora está bem corrido essa semana, eu nem consegui fazer muito Snap porque eu estou lidando com a monografia, aí estágio. Então, está bem corrido. Mas eu estou sempre ali, sempre que dá eu estou filmando. E os seus workshops você sempre posta no Instagram, né? Quando você vai fazer. Isso. Sempre posto no Instagram. Eu estou agora trabalhando no módulo de salgados, que vai ser o próximo, provavelmente. Aí vai ter panqueca, vai ter uma massa de pizza lá diferente, sabe? É. É. Ai, que legal, Kelly. A gente vai ficar até com água na boca dessas receitas que se postam lá. Quando vocês virem para o Sul, tem que passar aqui, hein? Pode deixar, vamos sim. Tá certo, Kelly. Obrigadão pelo seu tempo. Obrigado aí por ajudar também a difundir essa filosofia, né? E esse modo de pensar, até, que é tão importante hoje em dia. E aí também de ousar ser essa voz que levanta a mão na sala. Que é assim que a gente muda mesmo. Ai, obrigada. Eu que agradeço vocês pelo carinho, por ter, desde o início, quando a gente era pequenininho ainda, né? Que a gente começa muito pequeno. E eu que agradeço vocês por ter, desde o início, dado as mãos. Porque eu acho que nesse mundo a gente tem que dar as mãos. Com certeza. E se nós pensamos iguais, a gente... o pensamento atrai. Então, eu acho que... Isso é verdade. A gente tem que se unir e assim, só assim, a gente vai conseguir ser mais forte e ir contra os paradigmas constituídos aí desde a década de 40, esse anselquismo aí. É verdade. Tá certo, Kelly. E depois a gente pode voltar para uma segunda rodada com mais perguntas dos leitores. Por enquanto a gente fica por aqui. Obrigado a todo mundo que ouviu. E um forte abraço do Senhor Tanquinho. Obrigada! Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast do Senhor Tanquinho. Não deixe de se inscrever para não perder nenhum episódio com os maiores especialistas para a sua saúde. Somos, mesmo assim, tá bom. Assim, tá bom. E aí, olha o quê. Assim, tá bom. Assim, tá bom. Isso é verdade. Isso é verdade. Tá bom. Isso é verdade.